Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns tragos, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, na brisa que é bom Na brisa que é bom, na brisa que é bom Na brisa que é bom, nós japonesinhos Só tá pra cá, nada a fumar, eu me vou Na brisa que é bom, nós japonesinhos Só tá pra cá, nada a fumar, eu me vou Santa pra cá, nada a fumar, eu me vou Na brisa que é bom, nós japonesinhos O cheiro do escanto é sempre isca pra aspirar O cheiro do escanto é sempre isca pra aspirar Ela já achei que pede pra fumar Antes é só ajoelhar e mama Ajoelhar e mama, ajoelhar e mama Ajoelhar e mama, ajoelhar e mama Na brisa que é bom, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá uns tragos, fica chapadona Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, na brisa que é bom, na brisa que é bom, nós japonesinhos Santa pra cá, nada a fumar, eu me vou Santa pra cá, nada a fumar, eu me vou Santa pra cá, nada a fumar, eu me vou Na brisa que é bom, nós japonesinhos O cheiro do escanto é sempre isca pra aspirar O cheiro do escanto é sempre isca pra aspirar Ela já achei que pede pra fumar Antes é só ajoelhar e mama Ela já achei que pede pra fumar Antes é só ajoelhar e mama Ajoelhar e mama, ajoelhar e mama E pede pra fumar E pede pra fumar Ajoelhar e mama, ajoelhar e mama E pede pra fumar Ajoelhar e mama E ajoelhar e mama E ajoelhar e mama e mama